Olá, salve, salve, começando mais uma edição do Estação Cultura, ao vivo pelo Sinal Digital da TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini. No programa de hoje, a gente tem a presença do músico Nenung, que faz parte dos The Dharma Lovers, que se apresentam hoje à noite no Café Fonfon. Nós também conversamos sobre o espetáculo Serenata de Encomenda, com cretinas e banda, que ocupa a sala Carlos Carvalho, de sexta a domingo. E começamos o Estação Cultura de hoje, falando sobre a estreia da montagem A Mulher Arrastada. O texto é do dramaturgo Joanes Camargo, com direção de Adriane Mótula, e tem no elenco Celina Alcântara e também o Pedro Nambuco. A montagem entra em cartaz na Galeria Lafotô, nessa sexta, e também tem apresentação no sábado, às nove da noite, conosco o Joanes Camargo e a Regina Protzkovi, que é produtora do espetáculo e também sócia-proprietária do Lafotô, espaço alternativo também de arte dentro dessa programação do Palco Geratório 2018. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Vamos falar um pouco desse texto, forte, contundente, necessário também, né, Dionísio? Então, o texto A Mulher Arrastada, ele fala sobre o caso da execução da Cláudia Silva Ferreira em 2014, em março de 2014, no Rio de Janeiro. Foi um texto escrito para um projeto que iria estrear em São Paulo, em 2016, só que o projeto foi abortado lá pelas tantas, haviam pedido modificações e cortes, estavam sugerindo, daí eu disse que então era melhor deixar o texto guardado por um tempo e apresentei para algumas pessoas. Fui enviando até que chegou a leitura da Adriane Mótula, da Companhia Extravaganza, que imediatamente me ligou, começou a falar muito sobre o texto e no fim da conversa por telefone que tivemos, ela me perguntou se tinha alguém que iria encenar e que queria encenar. Acabamos nisso criando uma ideia de um projeto independente, de juntar os artistas que tivessem vontade de falar sobre esse tema e sobre essa história da Cláudia e chegamos a Celina Alcântara e assim fomos reunindo uma equipe muito grande, muito grande, muito grande no sentido também do trabalho e da qualidade artística deles. O que a gente fez foi reunir também a parceria com a Lafotô Galeria. A gente está vendo fotos da Regina e que tem o material de divulgação, né? Deixa eu te interromper, pode dizer. Sim, sim, e daí a parceria com a Lafotô também, que a Regina que está aqui, que é a coordenadora do espaço, faz esse trabalho artístico direto, não só de produção e de co-realização, mas também das imagens do espetáculo, essa divulgação que vocês viram agora. Bom, na realidade o espetáculo acaba com um grupo reunindo pessoas de vários grupos de lugares diferentes e o Lafotô também acaba entrando dentro dessa loja como um espaço alternativo e independente aqui da cidade de Porto Alegre também, né Regina? Ah, sem dúvida nenhuma, a gente vem desenvolvendo um trabalho com vários artistas, eu e o Jones ultimamente muito próximos com as nossas produções, mas a ideia da galeria é isso, que aquilo é um espaço de ocupação artística, de residência, então vem pessoas de outros grupos e ali se cria dentro do espaço conforme o projeto. A Mulher Arrastada está sendo toda criada dentro do ambiente, essa primeira concepção, é um trabalho de pesquisa muito forte, muito profundo, tem mexido muito com a gente, essa história da Cláudia que a gente vem querendo trazer já há algum tempo para tirar as pessoas um pouco dessa bolha que a gente vive, são coisas que estão acontecendo e a gente precisa realmente falar sobre isso e tocar as pessoas sobre isso. O Jones trouxe esse texto lindo que é comovente nos ensaios, as pessoas se comovem, nós que estamos ali diariamente nesse processo, mesmo que ele não esteja concluído assim no sentido, estando sendo construído, a gente tem se emocionado com essa história e com essa verdade e com a Celina Alcântara, que é uma atriz maravilhosa, com a direção da Adre, que tem sido muito generosa, essa diretora da Companhia Extravaganza, uma companhia tão respeitada, nos dá oportunidade de recebê-la no espaço também importante e todos esses profissionais envolvidos como o Ricardo Vivians, o Adegani, Isabel Ramil, Felipe Zancanaro, o Paulinho, que é da Cenotécnica, então todas as pessoas que estão se dedicando de corpo e alma para essa realização. Bom, e o Jones tem um trânsito bem grande entre grupos, com os teus textos virando montagens de grupos diferentes aqui na cidade e aí, como tu falaste, tem a Extravaganza, tem o UTA também, onde a Celina também participou, uma das formadoras desse grupo aqui em Porto Alegre e é importante também, dentro desse recorte do palco geratório desse ano, de pensar em minorias ou em comunidades ou pessoas que têm uma voz menor dentro da sociedade, né, que estão lá falando, a voz existe, não é dizer que dar voz para essas pessoas é mentira, essas pessoas têm voz, mas a Celina, tipo, super representa no sentido de ser uma professora do Dade, uma professora negra, de ser uma atriz com um super trabalho e estar em palco, então ver a Celina também, nesse momento, é super importante, super representativo dentro do festival e também dentro dessa peça, né. É curioso porque a Celina sempre diz que o processo na Mulher Arrastada diverge muito ou se distingue muito do trabalho no UTA, que leva mais tempo de pesquisa, porque eles também têm esse procedimento. E a história, a Celina comprou tanto a ideia da Cláudia, ficou tão imbuída dessa, de querer fazer esse movimento, que foi muito impressionante, assim, desde a chegada dela o trabalho cresceu muito com as nossas forças, inclusive de discussões internas dentro do nosso grupo, esse que se formou. E a história de A Mulher Arrastada tem isso, que é uma personagem trágica, não é uma narração realista, não é uma narrativa realista, não se conta a história do cotidiano da Cláudia, mas ela conta uma narração épica sobre fatos daquele ocorrido naquele dia. E em nenhum momento é falado o nome da Cláudia na peça. E esse é o grande, talvez, mecanismo que eu percebi quando eu fui fazer a pesquisa sobre a Cláudia, que eu sabia daquela história que eu tinha visto em 2014, mas quando eu vi e fiquei muito comovido quando eu comecei a ler e comecei a perceber que a imprensa tradicional começou a apagar aos poucos o nome dela, logo o apelido, logo ela só era chamada de Mulher Arrastada. E a grande procura, a necessidade desta personagem é ter o nome de volta, que é isso que a sociedade faz com as minorias, que é de tirar a voz, daí logo tira o nome, despersonifica e então consegue... Bom, o nosso tempo está encerrando aqui, eu queria lembrar que também existe uma campanha de financiamento coletivo para a primeira temporada, logo após essas apresentações dentro do Festival Palco Geratório. Então, as apresentações de estreia, a estreia acontece nesta sexta-feira, amanhã, a partir das 21h, das 9h da noite, na galeria Lafotô, que fica na Travessa da Paz, número 44, ali no Bonfim, ali na Santana. E logo depois disso, o pessoal está com uma campanha para que a peça entre em cartaz novamente lá no Lafotô. Então, existe a campanha no www.cartaz.me barra mulher underline arrastada. Então, passa por lá e também colabora. Regina, Jones, obrigada pela presença de vocês. Uma boa estreia para vocês. Obrigada, hein? Certo? Bom, agora nós escutamos música com o Nenung, que faz parte dos The Dharma Lovers, grupo que se apresenta hoje no Café Fonfon, comemorando seus 20 anos de trajetória. E o Nenung também está com uma campanha de financiamento coletivo, mas sobre isso a gente conversa depois, no segundo bloco. Agora a gente ouve música. Por favor, Nenung. Nem sempre é fácil de ouvir, mas sempre é bom de saber Toda a verdade que você tiver para dizer Nem sempre é fácil de ouvir, mas sempre é bom de saber Toda a verdade que você tiver para dizer Ela não tem dono nem partido Mas quantas vezes é difícil de saber O que foi revelado ou esquecido O quanto dão estão tentando esconder Todos querem usar o seu nome Só que não querem que ela possa aparecer Quem sabe dando um tempo ela some E todos voltam para casa sem se comprometer Nem sempre é fácil de ouvir, mas sempre é bom de saber Toda a verdade que você tiver para dizer Apesar de todas as tentativas Vai vir o dia em que ela vira nos lembrar Que a mentira até pode ser vendida Mas a verdade só ninguém pode contar Gosto de me encontrar com ela Embora saiba que nem sempre é alegria Saber o que se passa fora e dentro Ouvir às vezes coisas que não gostaria Nem sempre é fácil de ouvir, mas sempre é bom de saber Toda a verdade que você tiver para dizer Nem sempre é fácil de ouvir, mas sempre é bom de saber Toda a verdade que você tiver para dizer Obrigado, Nenung. Nenung segue conosco no segundo bloco. Nós ouvimos mais música e ainda conversamos sobre o show dos The Dharma Lovers Que comemoram 20 anos de atividades e sobre a campanha de financiamento coletivo Para o lançamento do livro e disco Incendeia a tua aldeia do Nenung Agora a gente fala sobre o espetáculo Serenata de Encomenda Que mistura teatro e música com o grupo Cretinas e Banda As apresentações acontecem nesta sexta, sábado e domingo Na sala Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mário Quintana Sejam bem-vindas à Equestação Cultura, meninas. Obrigada, obrigada Bom, vocês formam cretinas, né? Vocês três e vocês são um grupo vocal Como é que funciona o espetáculo? Você tem uma banda que acompanha? Como é que funciona o espetáculo? Nós somos um trio vocal Que ele vem de um grupo vocal maior De 40 vozes Que é o grupo vocal Canta Ventos Foi onde a gente começou com a Simone Haslan Que tem esse trabalho junto com essas pessoas E nós nos conhecemos, a Cris, eu e a Deise Dentro desse trabalho E por um convite da Cris Que idealizou esse projeto De ter um trio vocal com sopranos A gente começou essa trajetória E começamos pequenininho Começamos fazendo aulas com a Adriana Defente Nos preparando vocalmente Durou um bom tempo, quase um ano nisso Fizemos uma intervenção pequenininha Assim, bem discreta No Ateliê Porto 7 Na Travessa dos Venezianos A convite do Humberto Dutra e do Monteiro E a partir disso a gente foi avançando A Cátia Assuma nos ouviu Nos convidou para um sarau elétrico De fim de ano com o Daniel Galera Fizemos o sarau Aí a gente já tinha uma participação Do Sérgio Moreira Que também é parte do grupo vocal Canta Ventos Mais adiante a gente iniciou o ano Com o potencial de construir Um trabalho maior com banda Então a gente recebeu o Eduardo Xavier Nosso guitarrista Sérgio Moreira no baixo E Ike Catirian na bateria E com esse trabalho nos dedicamos Fizemos um show no Meme Santo de Casa Em outubro do ano passado Bem, foi muito bacana Tivemos um convite para a Fundação E-Carta Fizemos dois espetáculos na Fundação Foi inédito Assim, a gente teve tanto público Que teve que fazer uma segunda Uma segunda sessão Pois é, e o espetáculo vai tomando características Além das características de apenas um espetáculo musical Cris, como é que funciona Essa dinâmica de vocês em palco? Então, tem o repertório, né? E que é composto, assim, de rock, MPB Músicas que tem a ver, assim, um pouco Com a nossa infância, adolescência E tem textos, né? Tem textos autorais De pessoas do grupo E tem textos da Elisa Lucinda E o da Houston Inclusive, a Irene Ravache Vai ter uma locução Da Irene Ravache Durante o espetáculo Que gravou para nós Que ótimo E a ideia também do espetáculo Tem muito essa questão do feminino Já falou que algumas dessas De compositoras De escritoras E também muito das intérpretes Não é, Deise? Com certeza Então, a gente procura Brincar com a música No sentido criativo A gente sai do padrão Não é, gurias? E começamos a criar arranjos Introduzindo músicas Até que nem estariam combinando uma com a outra Mas acabamos trazendo Com essa proposta De trazer o lúdico De trazer o teatro Na forma de interpretar E até eu danço Uma das danças Das músicas Que é As nossas experiências Cada uma de nós Tem uma história Dentro do teatro Da música Do gosto musical Aí ao nos encontrarmos A convite da Cris Que bolou toda essa loucura Nós tivemos Os nossos músicos Que participam muito Na construção A própria Simone Raslan Nos apoiou Nos deu muita dica E até alguns arranjos Também Vindo dessa proposta Que a gente vinha Trazendo Na verdade A gente se diverte muito Cria muito Sabe que também não é fácil É muito trabalhoso Criar vozes Nós somos três sopranos E criamos vozes Também dentro Mas sempre com essa coisa De interagir Com o público É como se o público Estivesse na nossa sala Então a gente gosta Desse tipo de integração Um espaço como a Sala Carlos Carvalho Também propiciza Uma sala menor Dos espaços ali Da Mário Quintana Que tem um teatro Bem grande Tem uma sala Um pouco menor Também para que se possa Fazer isso Dentro desse repertório Com certeza Bastante músicas conhecidas Para que também O público possa participar Quais são as músicas Que você separa Algumas dessas músicas Por favor A gente tem Clarice Falcão A gente tem Malu Magalhães Isso Trenéticas Titãs Pato Fu Carlos Gonzaga Misturamos Esse é um pouco Do ecletismo De a gente misturar A Rigo Barnabé Imagina misturar A Rigo Barnabé Com Carlos Gonzaga A gente mistura As coisas Dizendo algo E fora os textos Autorais Em que a gente Também está falando Um pouco da gente Porque todos nós Aqui estamos Acima de 50 anos Estamos num processo E a gente fala Sobre isso Sobre essa questão Do envelhecer E das vivências Para colocar o artista Se colocar em palco Enquanto pessoa Também Então lembrar Serenata de encomenda Cretinas e banda Sexta, sábado e domingo A partir das 8 horas da noite Na sala Carlos Carvalho Na Casa de Cultura Mário Quintana Aqui no Centro Histórico De Porto Alegre Meninas Obrigado pela presença De vocês Um bom espetáculo Nós poderíamos só Dizer uma coisa Sexta e sábado Nós estamos lotados Porém domingo Existe um projeto Que chama Arte para Todos E o ingresso E o valor é 2 reais A uma hora antes Do espetáculo Estarão à disposição Na bilheteria Então corram para essa Para essa sessão De domingo 20 horas Então chega um pouquinho Antes para poder Garantir o teu ingresso Obrigado Obrigada a você Bom, a gente vai agora Para uma dica A Companhia Estadual De Dança Folclórica De Faze Gaskarov Da República do Barcortostão Na Rússia Chega para a sua primeira Turnê no Brasil No Rio Grande do Sul O Balé Folclórico Nacional da Rússia Faz apresentações Na sexta No Teatro Feval Em Novo Hamburgo E no Teatro Bourbon Country Aqui em Porto Alegre No sábado E domingo Te deixo vocês Com imagens Do balé E nós já voltamos Logo depois do intervalo Com a música E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E esse mundo que vejo girar ao redor A CIDADE NO BRASIL 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 Pois é, a gente está priorizando como ele é todo baseado em piano hoje à noite A gente está priorizando experimentar essas clássicas, digamos assim, músicas dos seis discos que a gente já lançou E porque a gente tem um gosto diferente quando a gente faz com um formato diferente como piano Então é uma experiência legal e interessante para a gente explorar o piano e até porque a gente tem mais fluidez nessas canções E a gente está gravando algumas coisas, mas que a gente ainda não experimentou ao vivo Então hoje a gente fica no clássico Bom, hoje mais do que clássico, né? Com essa inclusão do piano e essa possibilidade de trazer essas até roupagens e sonoridades novas, né? De quem está acostumado a acompanhar o Darmalobras também Hoje essa possibilidade de sonoridades diferentes a partir do piano também É que o piano, ele é percursivo, é o Tiago que toca, ele é nosso baixista E eu adoro o casamento do piano com a guitarra do Fornasio Que é o guitarrista mais psicodélico que eu conheço, assim, né? Eu tenho o prazer de conhecer e tocar junto com ele Então é uma situação que a gente se diverte muito, a gente vê as músicas se expandirem E o Café Fonfon, ele é muito acolhedor e pequeno e voltado para a música Que eu acho maravilhoso, raro Então eu realmente tenho um prazer, assim, de estar dentro desse tipo de situação Depois de 20 anos a gente está escolhendo por lugares que realmente sejam prazerosos Tanto para a gente quanto para as pessoas que assistem, né? Para a gente não ficar disputando espaço com barulhos de conversas aleatórias Ou qualquer coisa que desperte e tire a atenção do momento raro que é trocar música, né? Bom, e a música, a musicalidade, vocês também têm todo um direcionamento E a mensagem também Então é interessante também esses passos com o mês Para que se possa escutar também o que está sendo proposto nas letras também, né? Total, até por isso que eu parei de fazer um rock barulhento quando eu era garoto Porque desde lá eu já me incomodava, mesmo dentro do rock and roll De perceber que as pessoas não estavam ali para sacar, né? E para realmente trocar a ideia, né? E estava ali mais por outros motivos E isso desde garoto sempre foi difícil para mim equalizar Então com os Darmar Loves, então nem se fala O meu sonho de garoto era criar uma banda punk Que tivesse uma sonoridade acústica para não ter desculpa Ah, todo mundo vai ter que ouvir essa letra E acho que é uma coisa que a gente realizou com os Darmar Loves Indo para a psicodelia, para outros caminhos inesperados E bem mais ricos do que eu imaginava Falando em outros caminhos, outras possibilidades Vamos lembrar então, hoje o Darmar Loves Hoje o Café Fonfon, Vieira de Castro, número 22 Mas o Nenung também tem outros projetos E mais projetos pintando por aí Tem o projeto Dragão, que já é uma banda que te acompanha Num trabalho teu muito voltado à literatura Várias questões tuas Mas tem um projeto agora para lançar um livro E mais um disco Que inclusive o pessoal do Dragão está na bunda base ali também Mas é um terceiro trabalho diferente, né Nenung? É, ele é um desdobramento natural de tudo isso Porque eu acho que ele tem umas temáticas Inevitavelmente ele tem tudo a ver com os Darmar Loves E com o Dragão, porque eu componho praticamente 98% das coisas Mas ele explora um pouco mais temas específicos desses tempos O disco tem quatro canções que exploram violência doméstica Homofobia, racismo Várias questões que estão na pauta de hoje Através da poesia, não são panfletários Mas tem um discurso e tem uma direção De realmente puxar para a reflexão Junto disso tem um livro de 50 poesias ilustradas Por cinco artistas gráficas aqui de Porto Alegre Mulheres incríveis Que se dispuseram a botar a arte dela junto E eu tenho feito tudo por plataforma colaborativa Porque eu acho que é o caminho da arte Para o futuro Para as pessoas poderem tanto participar Quanto se responsabilizar por aquilo que elas querem ver vivo Nesse momento caótico Então lembrar, então Lembrar não, falar pela primeira vez que ainda não falei A campanha de financiamento coletivo do livro e do disco Está no www.catarse.me Barra incendeia tua aldeia Que é esse projeto que já tem show de lançamento para julho Nenung, nosso tempo de hoje já fechou Está acabando Estação Cultura Mas a gente acaba com mais uma música do Nenung Que toca hoje à noite com Dharma Lovers No Café Fonfon Obrigado Nenung pela tua presença Obrigado Nenung E por favor, mais uma música para nós Raiva A dor que é a raiva oculta Nunca vai e passar Enquanto houver a culpa Vindo é de um outro lugar A dor que é a raiva trava É como engarrafa O trânsito de ouvir adulto Sem poder ir e nem voltar Se a raiva não se enxerga Se a raiva não se escuta Se a raiva só se oculta Ela que vai ficar A dor que a raiva sente É tão difícil de se ver Vem lá de dentro até os dentes É tão difícil de conter Se a raiva não se enxerga A dor que é a raiva não se enxerga A dor que é a raiva não se enxerga A dor que é a raiva não se enxerga